Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que idosa presa por furto vai aguardar a reexame da pena em regime aberto. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu para uma mulher de 60 anos, condenada por furtos de roupas cometidos em 2006, o direito de aguardar em regime aberto a reanálise do cálculo da pena. No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo alegou que a possibilidade de considerar negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal, mostra-se pena de caráter perpétuo e sustentou a imposição do regime semiaberto à idosa. Considerando também o fato da mulher ter problemas de saúde, a Defensoria pediu que fossem afastadas as anotações criminais antigas e, consequentemente, reduzida a pena e readequado o regime de cumprimento. Em liminar, foi pedido que ela pudesse aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade ou em prisão domiciliar. Na decisão, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou precedentes do STJ, segundo os quais o prazo para aplicação do direito ao esquecimento é de 10 anos, contado da extinção da pena anteriormente imposta até a prática do novo delito. O ministro observou, então, que no processo não há informações acerca da data da extinção das penas para se aferir à ocorrência do lapso temporal em relação à prática do novo delito e, por isso, determinou o retorno do processo ao Tribunal Estadual para que reanalise a dosimetria da pena e verifique se, à luz da jurisprudência do STJ, as condenações anteriores da ré podem caracterizar maus antecedentes e servir de justificativa para o aumento da pena e a fixação do regime semiaberto.